Pra você que não quer ficar parado Jogue as mãos pra cima, Léo Santana vai passar Pra você que não quer ficar parado Jogue as mãos pra cima, Léo Santana vai empurrar Sou guerreiro, estou firme e forte Nessa batalha eu canto com fé Sou brasileiro e com orgulho eu canto Sou Léo Santana e sou dono do comando O comando é meu, todo mundo vai Quem é brasileiro joga a mão pra cima, libera a geral e o fim desse cima Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Sangre! Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Sangre! E o comando é meu, todo mundo vai passar Pra que é brasileiro pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima pra cima, libera geralmente desse clima, pra cima, 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 Meu Todo Mundo Vá Meu Todo Mundo Vá Meu Todo Mundo Vá